Música De volta no Pébas na TV Desse domingação Luiz, o pessoal pensa que é fácil Não estar aqui, falar no pancâmera Mandando alô Luiz, fala pessoal, é fácil Rapaz, geralmente Pra você que tá em casa A primeira vez que você fica em frente De uma câmera, você se sente Nervoso Você se sente uma pessoa Muito, muito, muito mesmo Inesperável Mas é bom, eu mesmo já tô Praticamente Já tô fanático já nas canas Então, quando eu te conheci Você falou assim, olha Te vira, então agora eu já tô aqui com você Grande Luiz Luiz, a tua loja Luiz, é uma das maiores lojas De motos, de panopébas De motopeças Luiz, eu fico muito feliz Por essa parceria nossa Que a gente tá agora Concontrado até 2050, né Luiz? Então, e Muito mais Por enquanto só tá começando É Luiz, e tem um ali Daqui pra frente Tem muitos presentes Muitas promoções É Luiz Entre a gente E vocês E pra gente fazer Muitas coisas legais Então Luiz Motopeças Você já sabe É só parceria Como hoje nós estamos Começando a nossa parceria Nosso elo de parceria Em determinado tempo E sem contar que Luiz Motopeças Não é só loja Não é só serviço É parceria Amizade É transparência Credibilidade E sem contar Que lá você só tem a ganhar Entre promoções e valores Agora nós vamos mostrar o clipe Do nosso amigo Lucas Neves Que eu fiz com ele na matéria Há uns dias atrás E nós prometemos pra ele Luiz O clipe Luiz, o interessante Que ele, olha A gente foi contatia dele E ele não tinha banda Ele tinha duas moças gravadas Já tinha Ele tinha conseguido Ser lugar numa premiação Góspia Na capa E ele não tinha, Luiz Aquela Aquela banda Aquela oportunidade E depois disso Graças a Deus Apareceu pra ele Luiz Uma banda Sabe Um cara Top de linha E ele foi cantar Na marcha pra Jesus E o nome melhor Tá cantando aí Em todos os lugares De Paró Petras E aproveitei pra ele Um clipe E agora Luiz A gente vai mostrar Esse clipe E você de casa Vai poder conferir Lucas Neves e banda Nesse momento Pode confiar Pode confiar Pode confiar Confia nele Que o mais ele fará Pode confiar Pode confiar Confia nele Que o mais ele Fará Fará Ou mais ele Pra que chorar e dizer que tudo acabou Que não tem mais forças pra caminhar Você desanimou, até diz que Deus te esqueceu Pois saiba que Deus não esquece o seu Ele é contigo e é quem luta por você Ele entra na batalha e te faz vencer Então pra que pensar que você já perdeu Se sempre ao seu lado ele contigo está Não desanime, siga em frente e sempre Mantenha a fé Entrega o teu caminho nele e confia Que o mais ele fará Pode confiar, pode confiar Confia nele que o mais ele fará Pode confiar, pode confiar Confia nele que o mais ele fará Pode confiar, pode confiar Confia nele que o mais ele fará Pode confiar, pode confiar Confia nele que o mais ele fará Pra que chorar e dizer que tudo acabou Que não tem mais gostas pra caminhar Você desanimou, até disse que Deus te esqueceu Pois saiba que Deus não esquece o seu Ele é contigo e é quem luta por você Ele entra na batalha e te faz vencer Então pra que pensar que você já perdeu Se sempre ao seu lado ele contigo está Não desanime, siga em frente e sempre mantenha a fé Entrega o teu caminho nele e confia Que o mais ele fará Pode confiar, pode confiar Confia nele que o mais ele fará Pode confiar, pode confiar Confia nele que o mais ele fará Pode confiar, pode confiar Confia nele que o mais ele fará Pode confiar, pode confiar Confia nele que o mais ele fará Confia nele que o mais ele é o meu Fila e confia nele quei o mais ele fará Fila e confiança dum lixão que ele, seu nominho e pastinha pro você! E aí, Luiz, o que tu acha, Luiz? Luiz, nós temos talento, mas ao mesmo tempo está escondido o talento, e ele só quer uma oportunidade e uma chance. Luiz, nós temos muitas riquezas, eu acho que a maior riqueza de uma cidade são as pessoas. Às vezes a gente percebe que não existe uma força tanto assim dos órgãos públicos para esse sentido. Correto. Já os talentos de Propebas, eu até vim na FAP dando um incentivo bom para o mundo gospo, mas poucas vezes a gente vê isso acontecendo e eu fico muito feliz. Eu conheci o Lucas, o Lucas me procurou muito tempo atrás, Luiz, para contar a história dele. Eu sempre passei um espaço, eu achei esse espaço, para ele foi de sua importância, porque o Luiz, ele deu a banda, ele está fazendo alguns shows por aí. Não está sucesso, mas as coisas elas são feitas, né, Luiz, aos pouquinhos, você não pode chorar de uma vez. E agora com esse clipe aí, cara, é só somar a história que ele possa ir muito longe, porque é o cara que precisa. Isso mesmo, nossa vida, ela se torna degrau, ela vem em cada degrau até chegar no topo da escada. E ele, eu acho que ele vai chegar porque ele é uma pessoa simples, humilde e ele merece. Fala a história, para você cliente aí, para você ou que não é cliente ainda da Luiz Motopeças, que está nos assistindo e que tem uma história mais ou menos igual a do Lucas na questão, por exemplo, você tem uma moto, porém você está sem condições, você está passando por algumas dificuldades, por alguns atributos que vêm na nossa vida, infelizmente durante o nosso dia a dia. manda, manda sua história aqui para o Pebas na TV, que a Luiz Motopeças vai avaliar e vai poder verificar. Mas possa mandar, possa mandar vídeo, manda clipe, manda mensagem, que o Jarbas tem uma grande missão, é ele que vai avaliar, ok, Jarbas? Tá? ... para o 8108-1564, conta a sua história da sua moto, né, Luiz? Isso mesmo. Luiz, Luiz, olha, tem essas histórias aqui, e aí, a gente pode ir na sua casa, de surpresa, com moto-socorro, né, Luiz? Nós vamos aí, com Pebas na TV, moto-socorro, e nós entregamos ela novinha. Olha aí, uma chance para você, você não vê isso em qualquer lugar não, só aqui, no seu Pebas na TV, em parceria com a Luiz. Luiz Motopeças e Pebas na TV, a primeira parceria e o primeiro bloco que a gente vai estar fazendo de muito mais. Então, assim, tem uma história, uma história legal, passa para o Pebas, que o Pebas vai passar para a Luiz Motopeças. Luiz, e é uma promoção diferenciada, não é isso, que a gente não vê, né, na verdade. É assim, eu fico feliz pela sua parceria, né, da gente fazer, a gente poder ajudar o nosso público. Porque, Luiz, eu tenho uma preocupação muito grande em fazer isso, em trazer prêmios, em trazer um monte de coisas, e essa sua parceria, para mim, eu fico feliz, justamente por isso. Porque a gente consegue ajudar as pessoas, e todo mundo praticamente tem uma motinha, se não tem a motinha, conhece alguém, avisa também, e a gente vai estar aqui com todo o suporte para ajudar, né, Luiz? É isso que eu falo para você que está em casa, você que está ligado no Pebas na TV, você que está ligado na Rede TV, aí, um abraço para o meu amigo Genésio, aí, e toda a equipe da Rede TV. É isso, Javos, por exemplo, Luiz Motopest, ela não é só serviço, não, ela tem também o coração dela, lá do seu oceano. A gente tem o que fazer, Luiz, se prepara. Luiz, agora vamos falar de .1 celulares, que é a sua primeira opção, confere aí a promoção. Promoção, compre e ganhe .1 celulares. Você não entendeu errado, compre um celular, ganhe outro Nabe City. Motorola Moto com flash frontal, 8 GB de memória, Android mais novo do momento, 7.0, apenas R$ 449,90. J2 Prime com flash frontal, 8 GB de memória, R$ 699,90. E mais, celular Nabe City grátis. Alcatel Pop 3 com uma super tela, 8 GB de memória, só R$ 499,90. Mais celular Nabe City grátis. Está aí a promoção da .1 celulares, que é a sua primeira opção. É um celular muito barato, está aqui aí o Black Friday da .1 celulares, que vem com precinhos, ó, bem baixo. Vale a pena você esperar, porque tem grandes coisas para você. E aí, Luiz, vamos falar da pessoa misteriosa, que você está meio assim, não, estou conhecendo, estou conhecendo. Olha aí na tela, Luiz. Eu vou tirar a luz dessa pessoa aí, Luiz. Já tiramos, vou tirar dessa pessoa um outro olho, Luiz. Não, ainda não dá, mas está quase. Eu estou tentando aqui, puxar aqui o meu elo de visualizar, o meu histórico. Uma hora eu chego lá. Gente, agora vamos para abraço, que não para de chegar aqui. Abraço. Se você não mandou mensagem, manda agora para 8108-1564, que daqui a pouquinho eu posso falar o seu nome, tá certo? Vamos, Luiz, olha aqui. Abraço especial para o Railson Mendes, aqui manda abraço para minha irmã, rapaz. É isso aí, Luiz. Ah, é, 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 é Isa Mendes, hein? Isa Mendes. Embaixo dos Milheres, estamos vendo ali no Pé Passa TV. O programa top ela está dizendo, viu? E com certeza, com certeza vai ficar mais top ainda agora, Luiz Motopeças, em parceria aí, você só tem a ganhar. Vamos lá, Luiz. Para o próximo aí, o Rafael do bairro Vila Rica. Um abraço aí, Rafael. Um abraço especial para a Indynava Mary, que ela está lá no Facebook, Luiz. Michele Lima, só faltou o bairro, viu, Michele? É que a galera não mandou bairro, não, mas esse aqui eu sou de onde ele é, o Tarla Oliveira, que é lá do bairro da Luiz Motopeças, do bairro do Horizonte. Então, Luciana Souza, forte abraço aí do Luiz Motopeças e Pé Passa TV. Se você quer mandar sua mensagem, manda agora para 8108-1564, que daqui a pouquinho eu mais o Luiz aqui, ó, vamos mandar o seu abraço, vamos mandar o seu alô. E nós temos uma pista para você. E se você tem a mochinha, Luiz, e quer consertar ela, onde é que vai? Lugar certo, Luiz Motopeças, sua moto em boas mãos. A gente vai com um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Chico das Cortinhas, o segundo prefeito de problemas. A gente teve com ele um bate-papo especial sobre muitas coisas, muitas coisas polêmicas, muitas coisas legais também. E Luiz, ele falou sobre Bolsonaro. Será se ele gosta do Bolsonaro ou ele... Não, não, troque de canal. Daqui a um instante você vai estar verificando. Aqui, no seu Pé Passa TV, não saia daí. Fique ligado. Com mais emoção. Promoção, compre e ganhe ponto um celulares. Você não entendeu errado. Compre um celular, ganhe outro Nabe City. Motorola Moto com flash frontal. 8 GB de memória. Android mais novo do momento. 7.0, apenas R$ 449,90. J2 Prime com flash frontal. 8 GB de memória. R$ 699,90. E mais celular Nabe City grátis. Alcatel Pop 3 com uma super tela. 8 GB de memória. Só R$ 499,90. Mais celular Nabe City grátis. Galeria Grill Pizzaria. Venha e traga sua família e amigos para saborear a melhor pizza e lanche de Parauapebas. Aqui você pode contar com o melhor espaço da cidade, com dois amplos ambientes. Temos ainda a tradicional quarta maluca. Pizza em dobro. Todas as quartas você compra uma pizza e ganha outra por conta da casa. Contamos ainda com o delivery. Ligue zap. 9-9-1-18-8-7-27. E receba sua pizza e lanche na comodidade da sua casa. Pizzaria Galeria Grill. Rua Marabá ao lado do Banco do Bradesco. Bairro da Paz. Só aqui na Luiz Motopeças você encontra os melhores mecânicos treinados de fábrica com a melhor revisão da cidade. Confira. Pop 100, 110. Ibi 100, 125 por apenas R$ 30,00. Você não entendeu errado. Só R$ 30,00. CG 125, 150, 160. Só R$ 35,00. Isso mesmo. R$ 35,00. Pro 125, 150, 160 por apenas R$ 45,00. Isso mesmo, R$ 45,00. E você, está esperando o que? Para vir fazer aqui a sua revisão na Luiz Motopeças. Bebas na TV. Oferecimento. Tetzaria Galeria Grill. Ponto Celulares. Bebas na TV.